A GSI é uma associação patronal de direito privado, cuja missão é providenciar sustentabilidade às cadeias de valor, de uma maneira geral a todas elas. Foram várias as razões que nos levaram a fazer esta nossa sede, que tem no seu seio um centro de conhecimento que nós chamamos de centro de inovação. E nós entendemos que deveríamos, como forma de catapultar o crescimento e de podermos fazer uma infraestrutura que ajude os nossos associados a terem um sítio onde possam ver, experimentando e interagindo, as cadeias de valor e o papel dos nossos standards e dos nossos códigos, que levou-nos a ter decidido avançar para a construção de uma nova sede e no seu interior de um centro de conhecimento. Quando chegámos aqui ao Campos do Lumiara percebemos que tínhamos que fazer alguma coisa muito diferente para marcar exatamente essa vinda da GSI para o Campos. Havia uma pré-existência que era uma estrutura de botão armado e nós quase que não lhe tocámos, andámos um bocado à volta dela sem tentar esconder. E assim o fizemos para todos os outros elementos da construção. Entendemos que uma empresa de tecnologia deve conviver bem com a tecnologia. Portanto, nós temos aqui as infraestruturas todas à vista, elétricas, iluminação, ar-condicionado. Explorámos ao limite, digamos, o potencial estético dessas coisas, com desenho, com cuidado, com ordenamento. Mas o resultado é o conjunto dos materiais um bocado em bruto. De certa maneira, também o layout que utilizámos para o interior de ocupação, como as caixas, no fundo, que organizam funções, espaços, etc., que fosse também uma nova maneira de estar no escritório. Ou seja, a inovação não ser só na tecnologia ou na construção, mas também na forma como se habita o espaço e como se vive o espaço. Legenda Adriana Zanotto Nós quisemos associar o Alexandre Farto, o VILS, ao nosso projeto, para ele também trazer a inovação. E então fizemos este pliçado na fachada, onde intercalamos o painel de botão armado com os relevos do trabalho do Alexandre com vidros, que por um lado protegem o sol em umas direções, por outro lado criam estas transparências sobre o jardim e na rotação à volta do edifício. Também metaforizam, se quiser um bocadinho, a ideia do código de barras, que é mais largo, mais estreito, na medida em que rodamos à volta do edifício. O VILS veio aqui buscar inspiração aos códigos de uma maneira que marca muito e vemos um pouco estes códigos tipo bidimensionais, como os QR codes também a aparecer e eu julgo que isto é um ponto de alta arte urbana portuguesa neste momento. que devemos fazer um edifício que marcasse, que não fosse mais um edifício, que fosse arrojado na sua arquitetura, daí que tenha surgido este edifício que julgo que nesse sentido cumpriu plenamente aquilo que a nossa direcção portendeu na altura. Este programa é patrocinado por... Sim, e tudo muda. Linha da Praia Imobiliária. Damos valor ao seu imóvel. Linha da Praia Imobiliária.